E aí rapaziada, tudo bem? Tudo certo? Começando mais no conteúdo de entrar aqui no nosso Central Granal e aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês a preparação colorada, a lista de relacionados e também a provável escalação que o Colorado vai ter diante do Flamengo pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado que entra mais tarde, às 6h30 da tarde, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro para fazer o confronto diante do Flamengo. Um jogo, como eu falei, da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado que não vence a 8 rodadas no Brasileirão. A última vitória do Colorado foi praticamente 2 meses atrás por 2x1 sobre o América Mineiro lá na Independência e com gols de Jean Dias e Alexandre Alemão. O Internacional, como assim, na Libertadores, se apega em tudo que é tipo de retrospecto que o Inter pode se apegar e não se apegar para o confronto colorado, tem os números também para essa partida como algo positivo para dar um gás a mais nessa partida, nessa partida onde o Internacional deve ter praticamente um time misto. Ali, vamos se dizer, o Internacional que é o total dos confrontos contra o time do Flamengo são 86 confrontos com 33 vitórias do Internacional, 29 do Flamengo e 24 empates. Então, o total da história é 86 confrontos entre as duas equipes. O Internacional venceu 8 vezes jogando lá no Rio de Janeiro. E o time do Flamengo tem uma curiosidade que faz 3 jogos que não vence o Internacional. A última partida que o Flamengo venceu o Internacional foi no Campeonato Brasileiro de 2021. A última vez que as duas equipes se encontraram foi nesse Brasileirão, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que aconteceu lá no estádio Ubera Rio, um jogo que foi em de manhã, né? A partida começou 11 horas da manhã, um horário atípico para o Campeonato Brasileiro. O Ubera Rio lotado, o Internacional venceu de virada por 2-1 com dois golaços de Maurício. De lá para cá, as equipes oscilaram tanto no Brasileirão como na Copa Libertadores da América. O Flamengo foi eliminado pela Olímpia na Libertadores nas oitavas de finais. O Internacional eliminou o River Plate, está agora nas quartas de finais tentando uma vaguinha para a semifinal. O adversário é o Bolívar. Já pensando nessa partida de terça-feira, o jogo de volta contra o Bolívar no estádio Ubera Rio, às sete horas da noite, onde o Colorado tem uma vantagem e quer confirmar ela. E para isso, precisa preservar alguns jogadores para essa partida. O Colorado, que não vai ter dois jogadores, eles vão se dizer importantes para essa partida. Não é nenhum jogador, um deles é o técnico argentino Eduardo Cudê, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Como eu expliquei no vídeo anterior de Inter, ele tomou dois cartões amarelos quando ainda era técnico do Atlético Mineiro, ainda nesse Brasileirão. Um jogo contra o Cruzeiro, em outro jogo contra o Palmeiras, ele tomou um cartão amarelo em cada jogo. E quando voltou a ser técnico do Internacional, tomou um cartão amarelo contra o Fortaleza na rodada passada, quando o Internacional foi derrotado no Ubera Rio por 1x0, em retorno do Brasileirão. Mesmo ele tendo trocado de time, sendo o terceiro do Atlético Mineiro para o Internacional, ele carrega os dois cartões amarelos, tomou um e agora, formando o terceiro, está suspenso para essa partida. Quem comandará o Internacional na beira de campo será o seu auxiliar técnico, Lúcio Gonçalves. Como eu também falei no vídeo anterior de Inter, foi um baita jogador meia do River Plate, da seleção argentina, de Copa do Mundo, jogou no final, sendo a sua carreira ali no Atlético Paranense, e agora, auxiliar técnico do Eduardo Cudê, que estará na beira de campo como comandante técnico do Internacional. Parará essa partida diante do Flamengo e o outro desfoque por parte do Internacional é o goleiro Sérgio Rocher, suspenso para essa partida. Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza, é suspenso. O Internacional já pensa em uma dobradinha, dá um pouco de rodagem para o Kehler, que é tendência que seja o goleiro titular, e também dá um pouco de descanso para o Sérgio Rocher para a partida diante do Bolívar. Na próxima terça-feira, além dos lecionados, Gustavo Campanharo e Lucas Ramos. Gustavo Campanharo se recuperando de uma lesão na coxa, e o Lucas Ramos se recuperando de uma artroscopia que ele fez também no joelho. São os dois jogadores que desfocam por lesão estando no DEM Médico Colorado, com uma previsão de volta daqui a duas semanas. Essa é a previsão do Colorado para ter esses dois jogadores à disposição. Provável time do Internacional para essa partida, um time que foi treinado nesta semana, os dois treinos que o Internacional conseguiu fazer na semana após viagem, em última terça-feira da Bolívia para o Brasil. O Internacional fez dois treinamentos com um esboço mais ou menos de time, que foi o pessoal da Revista Colorado e conseguiu com exclusividade mais ou menos essa escalação. Vamos lá. Coleiro Kehler, Hugo Malo, Igor Gomes, Nico Hernandes, Carlos De Pena, lateral esquerda, Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique, Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O time do Flamengo que também não vem lá muito bem, tem vencer a última partida pelo retorno contra o Curitiba por 3x2 de virada, com o golaço do Gerson já nos acréscimos, ele que é um dos grandes jogadores do Flamengo e não deve começar como titular para essa partida. Provável time do Flamengo tem Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol e o comando da arbitragem para essa partida ficar por conta de Edna Alves Batista, FIFA de São Paulo, Bruno Bosquilha, FIFA do Paraná, auxiliar também por Luiz Adriano Nogueira, árbitro de São Paulo e a cabida do VAR fica por conta de Wagner Ueim, árbitro FIFA da Paraíba, árbitro FIFA de Pernambuco. Certo pessoal? Então o Internacional precisa vencer no Campeonato Brasileiro, o Colorado aí é o 14º colocado com 24 pontinhos, apenas 3 pontos do 1º colocado da zona de rebaixamento, o Flamengo é o 3º colocado com 35 pontos, como eu falei, o Internacional vai colocar um time mais ou menos misto para essa partida, a maioria dos titulares viajaram para essa partida, o Internacional lançou ontem a lista de relacionados na noite dessa última sexta-feira, a maioria de relacionados é o titular, fora menos, um jogador que há menos nessa lista de relacionados como titular é o goleiro Sérgio Rocher, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do técnico Eduardo Gudeira. Certo? O que tu acha que vai ser o placar dessa partida? Tu acha que o Internacional vai sair com um bom resultado? Se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, deixa o teu like, eu sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo conteúdo o dia inteiro, tchau!